Não há a menor dúvida, Klaus acerta orientado pela arbitragem de vídeo. Borré vem para bater o pênalti para o River. São seis minutos e meio, com o relógio correndo já são dois minutos de paralisação. Borré encarando o goleiro Andrada. Andrada em cima da linha do gol. Só temos torcedor do River no Monumental de Nunes. Mais de 70 mil torcedores. Lá vem Borré, pênalti para o River. Autorizado, Borré fica na entrada da grande área. Lá vem ele, pé direito, bateu, é gol! Gol! É do River, pleite! Borré bate o pênalti que sofreu. Sete minutos no primeiro tempo. Andrada cai do lado direito, a bola vai mais para o meio do gol. Sete minutos no primeiro tempo. A arbitragem de vídeo marca. Klaus confirma, o pênalti aconteceu. E o River faz um a zero. Borré de pênalti, um River, boca a zero. Andrada não tem jeito, está feito. Um a zero, River. Fernandes para o River, na direita, a linha de fundo, tocou. Para trás, Soares para Fernandes, escorou, é gol! 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 River, pleite! Aos 24 do segundo tempo A roubada de bola rápida na meia direita Levantamento do próprio Fernandes para o Soares Que vai na liga de fundo Ele rola para trás Fernandes acompanha Dentro da pequena área de pé direito Empurra para dentro 24 do segundo tempo Fernandes para fazer o segundo gol do River Para ampliar a vantagem do River Plate 2 para o River Boca a zero Andrada não tem jeito, está feito Fernandes 2 a 0